Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Também conhecido como microscópio de luz, o microscópio óptico é o tipo mais usado nos mais diversos ramos da ciência, permitindo a observação de objetos minúsculos, ampliando as imagens em até mil vezes. Seu funcionamento é bem simples. A ampliação é realizada por meio de um conjunto de lentes feitas de vidro ou cristal e uma fonte de luz. Ele é um dos mais importantes para a identificação e compreensão de princípios gerais e características especiais em relação à estrutura das células, tecidos e micro-organismos. Em suma, eles nos permitem ver e estudar coisas que seriam impossíveis a olho nu, a estrutura básica e o funcionamento. Fonte. Oleg Boloshev-Peschels Para que possamos ver algo aumentado, o microscópio óptico conta com uma lente objetiva e uma lente ocular, que estão colocadas nas extremidades opostas de um tubo, chamado canhão. Este, por sua vez, é formado de duas partes, que podem ser estendidas ou encurtadas. Esse movimento de extensão e encurtamento, é responsável pela aproximação ou afastamento do conjunto objetiva ocular. Na prática, o microscópio amplia um objeto em dois estágios. A luz do espelho é refletida através do objeto, que desejamos visualizar na lente objetiva, que produz a primeira ampliação. A imagem produzida pela lente objetiva é ampliada novamente pela lente ocular, que funciona como uma lupa comum. Por meio da lente ocular conseguimos ver a imagem ampliada do objeto. A história do microscópio, fonte. Wikimedia com Mons, um dos primeiros relatos de lentes remete ao ano 721 antes de Risto, chamadas de lente de Layard. Eram objetos talhados, polidos e tinham propriedade de ampliação. Já as lupas foram descritas ao longo da história da humanidade em muitos povos. Mas o primeiro microscópio, surgiu apenas em 1595, criado pelos holandeses Hans e Zacharias Jansen. Ao inserirem várias lentes em um tubo, notaram que o objeto visto parecia estar ampliado, mas com resultado diferente, do que uma lupa convencional apresentaria. Apesar da similaridade entre eles, quando nos referimos à sua invenção, estamos falando do microscópio composto. O uso do aparelho, só foi sistematizado a partir do século XVII, causando grande impacto na ciência, ainda que a imagem fosse borrada. Em 1827, Giovanni Amici criou as primeiras lentes acromáticas e, em 1840, as lentes de imersão, que possibilitaram imagens melhores. O impacto da microscopia nas ciências, fonte. Rodinay Productions Specials, as primeiras descobertas feitas com microscópios, foram do inglês Robert Oock e do holandês Anton van Leeuwenhoek. Oock produziu um livro com desenhos detalhados de suas descobertas em 1665 e foi o primeiro a usar o termo célula. Já Leeuwenhoek produziu suas próprias lentes, com as quais, pela primeira vez, foi possível enxergar e documentar a presença de seres microscópicos. Em 1675, foi o primeiro a descrever bactérias, células vermelhas do sangue e a vida em uma gota de água. Não haveria melhorias no equipamento até meados do século XIX, quando grandes avanços permitiram que ele fosse aprimorado. O surgimento de empresas, como a Alemanseis, foram fundamentais, fazendo com que microscópios se tornassem acessíveis a todos e, desta forma, a ciência avançasse. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.